Por onde anda o elenco campeão do Flamengo de 2019, parte 2, tinha Dantas que atualmente joga no Pós-Chilotimbo, do Chipre, Rafael Santos que joga no Moreirense, de Portugal, na lateral tinha Felipe Luiz, que se aposentou no ano passado, Rafinha que hoje joga no São Paulo, Rodinei que está jogando no Olympiacos, da Grécia, René que atualmente joga no Internacional, e João Lucas que está no Santos, e ai ai quer em parte 3, comenta aí.